Panacerola, tá gostosa? Até já eu conto pra vocês o que é coisa boa, aí eu tenho que ir logo, né? Nunca deixe o tamanho que você pode fazer hoje. O segredo de um sucesso é você nunca abandonar Deus, nunca abandone Jesus. Tenha sua fé, acredite. Mesmo que você vá pro fundo do poço, tenha fé, tenha paciência, que sua hora chega. Arthur, o que é isso na sua sacola? Ei, o que é isso na sacola de Arthur? Pocoyo. Gente, ele sai com as sacolas assim, ó. Com a família toda do Pocoyo, né Arthur? Sim. Sim. Olá família, começando mais um vlog pra vocês. A gente tá indo, acho que quem viu o vídeo anterior, eu falei que eu ia na casa do meu pai. E aí eu já tinha finalizado o outro vídeo, aí eu tô indo lá rapidinho. Aí eu vou mostrar pra vocês e Arthur, toda vez que sai, tem que levar pra mim, né? Como vocês já sabem. E ainda tem umas roupas aqui, mas ainda tá meio molhado, ainda não tirei. Tem um varalzinho dele também que tá ali. E ele tá com a camisa do Elodum, que é daqui a banda daqui de Camaçari, né? Ou de Camaçari, de Salvador. E aí, quem não conhece o Elodum, né? Fala em Salvador, já lembra do Elodum, Pelourinho, essas coisas todas. Então ele tá colocando ele na cadeirinha. Aqui tem umas roupas ainda pra pegar. Aqui tem um varal de Arthur ainda. E aí, você vai pra onde? Hein? Eu vou ver o vovô. É, vai ver o vovô? Eu vou ver o vovô. É, vai ver. Eu vou ver o meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão. Tudo isso você vai ver na casa do vovô? Irmão. Vai ver um boi lá? E uma ovelha? Sim. Como é que o vovô fala? Outro. Eu vou ver o meu irmão. 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 Será que tem? Será que tem? É um. É ele de raio. O que é que tem na sopa de Arthur? Será que tem? 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 É um. É dois. É três. Mordei a tua mão. Família, já cheguei aqui na casa do meu pé. Foi como vocês perceberam, né? E aí que foi o que eu fiz. Já deu hidratação no meu cabelo. Meu irmão tá toda vermelha. Porque mancha, né? Cês sabem. Aí deixei aqui um tempinho pra ver se fica bem realçada a cor. E só porque eu sentei um pouquinho aqui, gente, eu fiquei mais de sono. Eu não paro um minuto, né? Desde a hora que eu acordo, eu fiquei pra lá e pra cá. E aí porque eu sentei aqui um pouquinho, já me deu moleza. Mas eu vou enxergar o cabelo já já pra ver como é que vai ficar. Eu deixei, porque já tem um tempinho já. Aí eu vou tirar, vou passar condicionador. E depois eu vou ver como é que fica. Pense no sono que me deu. Ah, não esquece de dar o like, tá, gente? E comenta aqui embaixo. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E se você é novo aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Gente, eu acho tão bonito esses pés de mato assim, ó. Que tem esses capimzinhos. São nascerolas aqui. Não sei se vai dar pra vocês verem. Mas é pouca ainda. Não dá pra ver assim não, né, gente? Aqui, ó. Só que é muito alto. Panacerola. Tá gostosa? Sim. Sim? É papai. É papai? Papai, eu não. Gente, tô indo pra casa. Já tô putindo cabelo. Eu ia ficar aqui até de noite, como vocês sabem. Mas eu recebi a ligação agora. A gente vai ver. Já eu conto pra vocês o que é. Coisa boa. Aí eu tenho que ir logo, né? Nunca deixe o tamanho que você pode fazer hoje. Então a gente vai lá pra resolver isso. Chega lá, mostro pra vocês. Deve estar vendo na capa também. É, deve estar vendo na capa também, né? Mas vamos lá. Rapaz, ligou. Vamos lá. Ah, meu pai nem falou com vocês. Tchau, eu venho pra vocês. Você nem falou com a família ainda? Alô, eu, 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 eu. Chegaram aqui não tem meia hora ainda. Já vão embora também. Mas ele vai pra lá, né? Eu, 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 eu. Tá mancedendo lá cedo. Seis horas de lá. Ele só não vai agora, gente, porque ele não quer. Ele tá ocupado. Eu posso, porque eu tô trabalhando. Eu, 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 eu. Desacupar vocês. Meu Deus. Olá, família. Não, esse é pra cá. Ah, ele quer se ver em selfie. Pera aí. Por quê? Pronto, ele quer se ver assim, ó, em selfie. Olá. Tudo bom? Mamãe. Oi, família. Tu está vlogando. Cadê o vovô? Aí. Olá, família. Estamos aqui esperando, né? O negócio que você já deve ter visto na capa, mas a gente gosta de fazer suspense mesmo. Mas assim, o sucesso da pessoa não se dá com a pessoa indo fazer, indo trabalhar ainda, não sei o quê. Não, não é só isso. Porque já que quer que eu ligue o flash pra alertar os ladrões aqui por perto, né? Porque aqui tem ladrão aqui no bairro que a gente tá dentro do carro. O carro tá aqui só com a ligada. Não, não é, gente. Aqui no bairro. Pera aí. Tô resplendendo. Não, mas no bairro tem sim. Viu, gente? Aí, o segredo de um sucesso é você nunca abandonar Deus. Nunca abandone Jesus. Tenha sua fé. Acredite. Mesmo que você vá pro fundo do poço, tenha fé, tenha paciência que sua hora chega. Sua hora vai chegar. Então, creia. Nada além disso. Creia e tenha fé que você consegue suas coisas. Tá bom? A hora de cada um chega no momento exato de Deus. Chega. E não se abata com críticas e com pessoas que te botem pra baixo, tá? Só Deus conhece os corações e a cabeça de cada um, tá bom? Então, seu momento também vai chegar. E quem sabe o nosso momento chegou. Só é Deus que sabe se o nosso momento chegou. Mas, com fé em Deus, muita coisa vai melhorar. Muita coisa vai mudar, tá bom? E é isso aí. Gente, o trator chegou aqui agora. O rapaz tá olhando lá o terreno. Lá viu o cabelo. Tá todo molhado. Mas tá bem vermelho, rapaz. Já cresceu bastante. Mas, qualquer coisa, eu me reto e viro loira de novo. Comenta aqui embaixo se você quer que eu vire loira. Comenta a hashtag, já que fica loira de novo. Que eu vou ver se eu fico loira. Ó, gente. O rapaz chegou agora. Como é seu nome? É Beto, né? É Beto. Ele chegou agora. Ele veio pra olhar o terreno. Ó, gente. O bichão aí, ó. Derruba tudo. O terreno tá bem bonitinho. Ó, é. Família, assim. A gente já veio pra casa do meu sogro. A gente retornou. Porque a gente só foi lá encontrar com ele. E mostrar como é que tava, né? O terreno. Mostrar como é que tava as coisas lá. E procurar saber dele quando ele poderia fazer o serviço lá no nosso terreno, né? Que ele vai deixar igual um campo de futebol. Bem limpinho. Bem lisinho. E nivelado o terreno. E aí, o homem, gente. Ele é atarefado. Durante a semana ele trabalha. E no final de semana, ele joga duro na escavadeira. Um trator, sendo que ele, quando ele pega no final de semana, ele fecha com outras pessoas. Mas como eu tenho o zap dele, o whatsapp dele, eu vou manter contato com ele pra ver o dia certo que ele vai poder ir lá e limpar tudo. Pelo menos ele já viu como é o serviço, né? E aí, depois ele vai lá e vai passar a máquina lá em tudo. E a gente vai procurar um lugar pra jogar em Túlio. Tudo isso direitinho. E aí, vai ficar tudo limpo. Vocês vão ver tudo direitinho que a gente vai filmar pra vocês, tá? A gente vai mostrar pra vocês como é que vai ficar o terreno limpo. O processo, ele lá trabalhando, a gente lá na correria. Tá bom? Então, a gente tá aqui na casa do meu sogro. E graças a Deus, como eu tô falando pra vocês, bota Deus na frente. Bota Jesus na frente. Que tudo dá certo, tá? Levanta a cabeça. Se empenhe no seu trabalho. Se empenhe nos seus sonhos. Vá em busca. Não fique esperando sentado. Não fique esperando deitado. Senão, nada chega até você, tá bom? Se você pede a Deus inteligência, ele te dá o estudo. Se você pede a Deus dinheiro, riqueza, uma casa, um carro. Ele te dá trabalho. Então, trabalhe, rale. Mas não desista dos seus sonhos. Corra atrás que vocês conseguem, tá bom? Com fé em Deus, vamos conseguir o nosso. E estamos conseguindo aos pouquinhos. E vocês vão acompanhar a gente aos pouquinhos no nosso sonho. Porque a hora de todos nós, a sua hora, vai chegar no momento de Deus. Tá bom? Sequestramos, vovô. Vovô, você vai pra casa agora segunda. Você ama o vovô? Gente, ele tava chupando pirulito. Aí o pai ficou besta porque eu dei os morango. Ele jogou o pirulito. Comeu o pirulito, né? Não, sabe o que é? Ele morde, morde, morde. Quando chega na parte branca, ele não quer mais. Ah, o pai deixou o pirulito pra comer o morango. É, ele deixa as coisas pra comer. Ele deixa as coisas pra comer tomate. Brócolis. Se o senhor estiver comendo chocolate, ele dá um tomate, ele larga o chocolate. Ele não gosta disso aí, não, velho. Morango? Essa eu gosto, né? O que é que Arthur não gosta, né? Me diga aí, pelo amor de Deus. Hoje eu tô aqui dentro do banheiro porque todo mundo já tá dormindo. Meu pai já tá deitado. Arthurzinho já dormiu. Torre tá ali editando o vídeo. E vou finalizar o vídeo pra vocês. E eu queria pedir uma coisa pra vocês. Tem uma moça aqui no canal. A Bia. Ela tem um canal. A Bia, mãe de três. Ela já tinha batido a meta dela, gente. De mil inscritos. E aí, eu não sei o que foi que teve. Não sei se foi bug do YouTube. Não sei. Que às vezes desescreve as pessoas, né? Ela perdeu mais três inscritos. E aí, eu queria muito pedir pra vocês irem lá no canal dela. É Bia, mãe de três. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o canal dela. Eu vou pedir pra ela comentar aqui. Vou fixar o comentário pra ser mais fácil de vocês acharem. Eu queria que vocês fossem lá. Colocassem bem pra família de coitinho. Se inscrevessem no canal dela. Conhecessem a família dela. E ajudassem ela a voltar aos mil. E passar desses mil. E ser monetizada. Tá bom, gente? Então, eu conto com vocês. Bia, não desista, tá, minha linda? Vai dar tudo certo. Então, é isso. Eu conto com vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como o Torre falou, né? O Torre explicou pra vocês. Sobre o rapaz que vai ver. Direito quando ele pode vir pra passar a máquina. E aí, quando ele vir, eu mostro tudo pra vocês. Tá bom? Um beijo grande. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E aí